Eu também quero! Adoro câmera! Meus cabelos divertem! Olha aqui, mano! Não quero ver ninguém tirando o chave da internet! Parabéns! É pra cantar de verdade? Claro que é! É pra cantar de verdade que eu sou minha voz Grosse... Máscula! Obrigado por dar a minha masculinidade E meu coração Sem direção Com o outro só Com o outro só Com o outro só Sem saber Onde chegar Sem o mundo Encontrar Mês estrelas Que hoje Eu descobri No céu Sem rir E as estrelas Vontar Sinto emoção Vamo lá! Vamo lá! Não tem um cachorro lá direito, então olha assim Talvez pertence os sonhos Dentro de nós Coração 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 Tem um cachorro Coração Succeso Mais FM Mas meu Deus Mas eu sei Nem eu sei Que eu te amei Agora é sério, é sério, a Roberta insiste na nossa humanidade Tempo Mais, muito mais, muito mais Muito além Do brilho Da vau E os descensos E os descensos E os descensos E os descensos E as estrelas E os descensos 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 Ei, tá valendo dobra isso aí. Sim. Talvez um bicho... Olha o quê? Tá valendo dobra. Truco! Coração. Coração. Aquela cabeça foi de abroba.